Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucio Salemos e sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Bom, agora nós vamos fazer a demo em relação ao uso do loop for, mas lembrando que se você já tiver um conhecimento muito prévio, muito denso em relação a JavaScript, não assista essa aula, até porque é muito parecido com o que é feito já no JavaScript. As aulas em relação ao loop for while do while, você não precisa assistir. Espera até as próximas vídeo-aulas que a gente vai estar concluindo agora este módulo 3, justamente com as vídeo-aulas do, se não me engano, das vídeo-aulas do 38 ao 41, tá? Aí já a partir do mês de fevereiro, a gente já vai estar falando já a respeito do módulo aí de functions e funções que é tão importante aí no TypeScript. Bom, eu não vou me delinguar muito, tá? Com esse vídeo. Então a gente vai replicar o exemplo que nós vimos no slide do for. Inclusive, o próprio VS Code já nos permite já o uso do emit, né? Do snippet. Então já ajuda bastante como é que a gente tem que fazer aqui. Então eu vou criar aqui um let i igual a zero, onde eu vou iniciar aqui o meu contador até 10, eu vou botar i++. E aqui dentro um console.log em cima de i, tá? E o resultado, já sabe. Se a gente for executar isso aqui agora, a gente vai ver uma lista encadeada, uma lista encadeada uma lista, não é bem uma lista, tá? Ele fez uma interação, na verdade, de contando aqui de 0 até 9. Se a gente contar de 0 até 9, dá 10 números aqui. Então eu não vou entrar em tantos detalhes em relação ao uso do for aqui. Aqui a gente também pode fazer o uso do for off. Eu não comentei sobre ele no slide, até porque não tem tanto motivo, tá? Entrando em tantos detalhes nos usos diferentes de for off, for in. Tá? Então vamos lá. Vou aplicar aqui um exemplo que eu vou chamar de array números. Array de números, tá? Eu vou botar aqui 10, 20, 30, 40, e 50, tá? Deixa eu botar vírgula aqui que eu esqueci. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Inclusive eu vou usar o snippet do próprio vascode, ele já me traz o que que eu tenho que fazer aqui. Só que em vez de botar um let, eu vou botar um const, que eu vou precisar usar ele aqui. Vou botar aqui, ó. E vou fazer o seguinte, que é um for off, né? Então na verdade é esse cara aqui. Então neste const aqui eu vou botar o i, só para a gente diminuir, de um objeto. Qual objeto que a gente está analisando? Justamente o array números, tá? Então a gente vai botar aqui um console.log, justamente do i, e ele vai interagir. Então vamos selecionar este bloco de código e veja, ele nos apresentou aqui uma lista, né? Uma interação dentro do meu arrayzinho aqui. Então, como você precisa, por exemplo, retornar uma coleção de uma matriz, uma lista, uma dupla, você pode estar usando o for off, tá? Outro também que retorna uma coleção de matriz, lista ou dupla, é o for in. Ele é muito usado, tá? Geralmente quando você trabalha bastante com frameworks, que você precisa fazer uma interação de uma lista, né? De um menu, por exemplo, você usa bastante o for in, tá? Então vamos fazer a mesma aplicação, mas de uma maneira diferente aqui. diferente aqui, eu vou criar uma mesma variável, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa aqui de array números 01, para não dar problema ali nos números, tá? Eu vou botar essa lista de maneira ao contrária, porque eu quero ensinar uma outra coisa que está com 6, tá? 3, 2, 1, 0, tá? Então eu vou botar aqui o for, a estrutura do for in, né? Se a gente vier aqui, o próprio VS Code já nos diz como é que a gente tem que fazer, e ele já dá uma estrutura já minha pronta, né? Então ele fala assim, const key, quem é o meu key? Então eu vou criar uma key, meu key aqui vai ser o i, tá? Quem é o objeto? O array números 01, tá? Nesse caso aqui, ele colocou até coisa a mais aqui que não precisa, e colocou com o if aqui. Então vou colocar o meu console.log, chamando justamente o i. Então o que vai acontecer aqui? Simplesmente ele vai fazer a leitura dessa lista, como nós podemos ver aqui. Ah, Glaucia, mas eu... Aqui, inclusive ele até ordenou, né? Ele até ordenou a minha lista, mas eu quero ordenar minha lista de uma outra forma. Tem uma outra forma? Tem. E eu vou ensinar aqui rapidamente para vocês, que é usando justamente o método sort, tá? Então vamos dizer aqui, vamos botar aqui const ordem numérica number, tá? E eu vou dizer que eu vou querer, tá? Justamente botar em ordem alfabética este array aqui, tá? Aí eu vou aí, depois eu vou botar o meu sort, tá? Feito isso, dou um console.log. Aqui tá dando amarelinho, porque ele fala que implicitamente isso daqui, claro, né? É um... É justamente um array de números, tá? Mas se eu mandar executar isso aqui, ele vai ordenar bonitinho para a gente. Olha aí que legal. Então uma forma aí mais rápida, caso você precisa ordenar uma lista usando aí o método sort. Então no próximo vídeo nós vamos ver a última parte deste módulo 3, que é justamente sobre o laço while e do while. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.